Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal, mostrando hoje para você acompanhar com a gente esse miquinho estrela, olha só o bichinho bem mansinho, está ali em cima, desceu agora, olha só bicho bem mansinho que a gente coloca alimentação para eles, mas é claro, sempre alimentação saudável e natural no caso aqui, frutas, e hoje eu coloquei uma jaca para ele comer, olha só, como ele come bichinho adora comer uma jaca, nunca deve colocar alimentação que não seja frutas para os animais porque pode intoxicar e pode prejudicar a saúde dos bichinhos, olha só como ele fica olhando para um lado, para o outro, com medo de chegar alguém aí para pegar ele, bichinho bem arisco mesmo olha como ele adora comer uma jaca, na verdade primeiro ele come bastante e depois ele leva alguns pedaços aí para os cilhotinhos que ficam escondidos nas copas das árvores mostrando para você no canal Chakra Justo, este mico estrela comendo uma jaca aí para você ver como ele gosta bastante ele subiu lá para cima de novo, olha só, ele fica sempre com medo aí, sempre arisco sempre olhando aí para ver se vai chegar alguma pessoa aí eu no caso sempre coloco as frutas para eles, então eles já estão acostumados comigo aqui lembrando que os miquinhos eles têm vários nomes populares, isso aí depende muito da região do Brasil da cidade que você está, cada local ele é chamado de um nome diferente mas aqui na região a gente chama de mico estrela olha só como ele fica observando e vai descer de novo aí para comer mais jaca está com bastante fome olha só como ele pega com vontade mesmo então é isso aí, um vídeo bem curtinho para você aqui no canal Chakra Justo hoje mostrando para você acompanhar com a gente este mico estrela comendo um pouquinho de jaca e a gente sempre vai postando os novos vídeos aí praticamente todo dia tem vídeo novo aqui no canal Chakra Justo para você estar acompanhando com a gente e se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like se inscreva no canal, se inscrevendo você vai sempre receber os novos vídeos praticamente todo dia tem vídeo novo por aqui compartilhe o nosso vídeo também nas redes sociais para você dar uma força legal e a gente sempre manda as novidades para você olha só como ele fica todo arisco aí então está certo, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!